Santa Casa e Você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Isomedical. Tecnologia a serviço da vida. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Early Kids Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Olá telespectador, olá telespectadora. Está no ar Santa Casa e Você. No programa de hoje nós recebemos aqui mais uma vez a presença do provedor Ariovaldo Feliciano. Doutor Ariovaldo Feliciano, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Guto. Muito obrigado pelo convite, telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui. A convite do nosso prezado e querido amigo Guto. E tenha certeza que toda vez que você me convidar, eu aqui estarei com muito prazer. Muito obrigado, doutor Ariovaldo. O doutor Ariovaldo está aqui porque temos boas notícias para quem usa, para as milhares, dezenas de milhares de pessoas que usam o serviço da Santa Casa. Temos notícias boas. Isso que eu acho mais importante no programa também é dar notícias boas, principalmente na área da saúde, uma área sempre tão sensível às pessoas. A Santa Casa, recentemente, concluiu a aquisição de máquinas para a hemodiálise. Eu queria que o senhor dissesse quantas são e quais outras novidades o senhor pode anunciar aqui para o nosso telespectador, provedor. Guto, sempre foi uma preocupação minha, nesses três anos que eu estou na Santa Casa, em melhorar o serviço de hemodiálise. Já é um sofrimento muito grande para quem toma a hemodiálise. E o cenário tem que ser um cenário alegre, bonito, para que as pessoas se sintam confortáveis. E a Santa Casa, esse prédio, tem 74 anos. Nunca foi feito nada na hemodiálise. Então, são paredes com pinturas antigas, tudo antigo. Então, nós compramos, já trocamos 50 cadeiras hemodiálise, novinhas, substituindo aquelas que estão lá há 74 anos. E vamos repaginar todo o setor de hemodiálise. Nós vamos entrar com um contrato de gestão com o empresário aqui da Baixada Santista, que vai investir, vai fazer a gestão da hemodiálise e nós vamos ampliar a nossa hemodiálise. Talvez façamos, ao lado da atual hemodiálise, para aproveitar encanamento, isso tudo, façamos dois prédios e dois andares, para que possamos abrigar única e exclusivamente a nefrologia com a hemodiálise e tudo que se refere à rins. Então, vai concentrar toda essa assistência das pessoas que têm algum problema nos rins, num ponto só. Perfeito, Guto. Nossa política é concentrar tudo aquilo no mesmo espaço. Nós, há pouco tempo, inauguramos, você fez a cobertura, o centro de imagem. Então, nós agrupamos lá no centro de imagem, o que foi possível, agrupar de imagem. Tem outras coisas que você não pode, são equipamentos pesadíssimos, que você não pode locomover. Mas fizemos o centro de imagem, estamos fazendo o pronto-socorro, onde vamos agregar tudo aquilo que é de pronto-atendimento e nefrologia também. Também, nesses dois prédios que nós pretendemos construir, abrigar tudo aquilo que for de nefrologia, inclusive a hemodiálise. Então, nessa última fala do senhor, ali onde era o PS, antigo PS central da prefeitura, aquela instalação vai ser, já está sendo remodelada e ali vai ficar o pronto-atendimento do hospital da Santa Casa. Perfeito, Guto. O pronto-socorro municipal, quem construiu aquele pronto-socorro foi um prefeito à época, eu não lembro o nome, mas isso é propriedade da Santa Casa. Então, com a construção da UPA, o prefeito de Santos nos devolveu o imóvel. Então, nós estamos fazendo uma grande reforma, já estamos trocando todo o piso. Eu pretendo inaugurar o pronto-socorro pelo menos daqui a dois meses e ali nós vamos concentrar todo o pronto-atendimento da Santa Casa, no que se refere a planos de saúde. Porque do SUS, nós vamos inaugurar daqui a 20 dias aproximadamente, aquela ala 1º H, que foi completamente reformada, está muito bonito, onde nós vamos abrigar todo o SUS, pronto-atendimento do SUS, a rua E. Muito boa notícia. Já te adianto de antemão aqui que vamos acompanhar essa inauguração, mas uma notícia boa, essa eu não sabia, o senhor veio com essa aí na manga do paletó, do colete. Tenho certeza que você usa colete. Então, toda a área do SUS, todo o pronto-atendimento do SUS vai ser concentrado numa ala, só na ala H. É isso mesmo, professor? Perfeitamente. Nós estamos terminando a reforma, uma reforma completa, ali abrigava a fisioterapia. É um espaço muito grande, então nós estamos reformando tudo, instalações moderníssimas. E nós vamos ali atender os nossos pacientes do SUS, que merece todo o nosso respeito. Uma coisa interessante nessa tua gestão, Leovaldo, é a preocupação com o acolhimento mais humanizado. Vários setores da Santa Casa estão sendo modernizados, mas sempre com a preocupação de se acolher bem quem procura o hospital. Eu acho que isso faz parte já do tratamento que esse eventual paciente vai ter lá no hospital. É importante isso? É, Guto, nós não distribuímos quem é SUS e plano de saúde. Claro, tem os setores apropriados, plano de saúde, SUS, mas o atendimento, nós fazemos questão que seja o mesmo para todos. Aqueles menos favorecidos não podem sofrer com a sua classe social. Então, todos são atendidos de uma mesma maneira. Provedor, fora essa boa notícia das máquinas de hemodiálise, essa inauguração do pronto atendimento para os segurados do SUS, que somos todos nós, eventualmente o SUS é universal, qual outra notícia saindo do forno você tem para adiantar para a gente aqui? É, Guto, são... Eu vou te apresentar. Eu sei, mas são várias inaugurações. A nefrologia, nós não vamos inaugurar nada agora, porque isso aí, tudo que nós fomos fazer lá vai demorar aproximadamente um ano. Nós compramos essas 50, trocamos as 50 máquinas, mas a hora que estiver pronta as novas instalações virão as 50. A Santa Casa vai trabalhar com 100 máquinas de hemodiálise, virando 24 horas por dia. Vai ser referência, eu tenho certeza, Guto, referência no Brasil inteiro. Eu já tenho informações de especialistas que não há hospital no Brasil que tenha um rodízio com 100 máquinas de hemodiálise. E a Santa Casa vai ter essas 100 máquinas. Mas nós vamos inaugurar também, como eu disse, o primeiro H, que será a urgência, emergência, o E do SUS. Vamos inaugurar o pronto-socorro, que vai ser urgência, emergência dos planos de saúde. E... Por enquanto, esse primeiro semestre está bom. Esse primeiro semestre está bom. Professor, a questão da preocupação com a qualidade de vida. Eu também fiquei sabendo que a Santa Casa vai ter, vai participar dos 10 quilômetros da Tribuna FM, que aparentemente, num primeiro momento, a pessoa se pergunta, mas isso também faz parte da prevenção das doenças e da promoção em saúde. Você fazer uma atividade física faz parte de todo o protocolo preconizado por todos os médicos, para quem quer ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? É, perfeito. A nossa... Nós vamos participar, sim, com os nossos funcionários. Esse é Santa Casa e o plano de saúde Santa Casa. O chefe do pelotão será um especialista em cardiologia. Todos serão, passarão, uma avaliação, lógico, para que nós não tenhamos nenhuma surpresa. E isso faz parte também da saúde, por que não? Nós estamos aí, inclusive, dando oportunidade para aqueles que nunca participaram dos 10 quilômetros, participar agora, porque a Santa Casa vai dar a camiseta, vai dar um kit, vai dar a inscrição gratuitamente. Então, todos, no dia, no domingo, esperamos que seja muito sol, nós vamos festejar mais essa vitória da Santa Casa e do plano de saúde Santa Casa. Muito importante essa participação do hospital em competição esportiva, principalmente numa prova tão tradicional, que reúne muitos adeptos do pedestrianismo. Agora, uma pergunta. O provedor vai correr? Correr eu não vou, mas vou fazer os 10 quilômetros caminhando, porque, Guto, eu estou habituado a caminhar 10 quilômetros, então, para mim, não vai ter problema nenhum. Vai participar na categoria dos caminhantes? Perfeitamente. Augusto Capô de Casa, vai? Não, Augusto, eu estou tentando convencê-lo, mas está difícil. Aldo Santos Pinto? Aldo é atleta, Aldo é provedor também. Aldo Santos Pinto vai participar, já falou. Provedor, como eu estou assim meio fora de forma, eu vou participar do seu lado caminhando. Vamos lá, com todo prazer. Nós vamos acompanhar essa prova. Eduardo Filete vai participar? Sim, claro. Também é atleta, Eduardo Filete? Também é atleta, vai participar, sim. Provedor, a preocupação com o funcionário, eu acho que é uma das marcas também da sua gestão, eu queria que você falasse um pouco da importância que é o prestador de serviço, o colaborador, os médicos, as enfermeiras, os terapeutas ocupacionais, as fonoaudiólogas, as moças da limpeza, acho que esse time, eu costumo sempre fazer uma associação com o futebol, é um time muito bem entrosado e eu queria que você falasse da importância de cada elemento que faz da Santa Casa, cada dia um hospital melhor. É, Guto, eu sempre tenho falado que o provedor, sozinho, ele não faz nada. O provedor tem que ter uma equipe, ele tem que ter os seus funcionários, o seu corpo clínico, os colaboradores, tudo trabalhando em conjunto com a Santa Casa, porque sozinho você não consegue fazer nada. E graças a Deus nós temos um time de primeira linha, funcionários espetaculares, um corpo clínico maravilhoso e os nossos colaboradores, nós somos ao todo 6 mil na Santa Casa, são 4.200 funcionários, são 600 médicos e 1.200 entre terceirizados e os nossos colaboradores, nós temos lá as amarelinhas, as verdinhas, as rosinhas e tantos outros colaboradores. Então esse conjunto, esse time, como você falou, faz realmente a grandeza da Santa Casa de Santos. Existe algum hospital, o senhor, como provedor, tem esse contato com, inclusive, outros hospitais, existe o hospital público do porte da Santa Casa no Brasil? A Santa Casa é um dos hospitais com maior condição de atender a população? Guto, a Santa Casa é um hospital privado, certo? Mas a Santa Casa, eu tenho conhecimento, em Brasília, última vez que eu estive em Brasília, agora há pouco tempo, e nós vimos que a Santa Casa hoje é o segundo maior hospital do Brasil. O segundo maior do Brasil? O segundo maior do Brasil. A Santa Casa de Porto Alegre é um complexo de sete hospitais. Esses sete hospitais fazem a Santa Casa de Porto Alegre. E aqui a Santa Casa de Santos é um prédio único. Então me desculpem os gaúchos, mas a Santa Casa é o primeiro. É o único hospital, a Santa Casa de Porto Alegre é um pool de hospitais. Perfeito, é um complexo. Cada um na sua especialidade que resolveram se juntar e deram o nome Santa Casa ao complexo. Eles estão unidos, não é um terreno, mas são, se não me engano, sete unidades que fazem a Santa Casa de Porto Alegre. Essa tua informação do objetivo da Santa Casa em se tornar um hospital referência em hemodiálise, existe alguma outra especialidade da Santa Casa que esteja também caminhando com esse objetivo de se tornar uma referência, não só regional, mas também estadual e, quem sabe, até nacional? Olha, Guto, nós, a Santa Casa, você sabe que tem todas as especialidades. E se nós pudermos, nós vamos fazer da Santa Casa uma referência em todas as especialidades. Eu não posso te falar essa ou aquela, na hemodiálise, sem dúvida alguma, eu gosto muito daquele setor, eu tenho muito carinho por aqueles que fazem hemodiálise, então, na hemodiálise, sem dúvida alguma. Em outros setores, nós vamos trabalhar também para isso. Eu te fiz essa pergunta porque, infelizmente, nós vivemos o começo do ano aí com uma tragédia atrás da outra. E a Santa Casa é sempre o hospital referência para receber pessoas que tenham sido vítimas de algum tipo de acidente, de algum tipo de percalço. Tivemos aí o acidente da Multicargo, o acidente da Local Frio, recentemente um acidente no centro, em que todas as vítimas são referenciadas para a Santa Casa. A ala de queimados da Santa Casa é uma referência. Eu te fiz essa pergunta por conta disso. A gente sempre, como jornalista, aprendeu que o queimado, a vítima de algum acidente com um pouco mais de cuidado, ele não precisa ser removido daqui. Ele vai direto para a Santa Casa, principalmente na ala de queimados. É um setor já de excelência do hospital e com muita tradição, né? Perfeitamente. O setor de queimados da Santa Casa é uma referência, sem dúvida alguma. E você citou muito bem tudo aquilo que acontece em Santos e esse princípio de ano, infelizmente, ainda ontem com a morte do jornalista, aconteceram coisas horríveis. E tudo o que acontece aqui vai para a Santa Casa. Então, os médicos, os nossos médicos, enfermeiros, enfim, todos aqueles que colaboram com a Santa Casa, quando acontece alguma coisa, ficam de prontidão. Mesmo que não haja necessidade, os médicos funcionários ficam de prontidão para que possamos dar assistência necessária, suficiente para a nossa população. Inclusive, a gente vai só finalizar, a Santa Casa sempre serve como apoio e referência também nas questões gripe aviária, gripe suína, qualquer tipo de enfermidade, principalmente por conta do nosso porto aqui, que sempre recebe embarcações do mundo inteiro, está sempre na ponta e é exposto a doenças e novos vírus. A Santa Casa é sempre referenciada e sempre executa um bom trabalho. Provedor, nós vamos fazer um rápido break. Santa Casa e você, volta em instantes. A vida é vulnerável, por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar, mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto. E demonstrar comprometimento com você, a qualquer hora ou lugar. Early Kid Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de duas décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive, o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de duas décadas cuidando de você com carinho. A clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem. Investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, torna a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Apoio TV Com. Estamos de volta com o programa Santa Casa e Você. Na edição de hoje recebemos aqui o provedor da Santa Casa, doutor Ariovaldo Feliciano. Doutor Ariovaldo Feliciano, eu gostaria de conversar com o senhor a respeito da questão que é um fato que tomou conta aí no noticiário da imprensa, não só de Santos, mas da região, a questão do prédio onde funcionava o Escolar Chica Rosa, uma escola técnica mantida pelo governo do estado. O senhor poderia adiantar para o nosso telespectador como está a situação, a chave já foi entregue para Santa Casa, como é que está essa... Não, o Guto, aquele prédio, ele estava alugado para o estado há uns 50 anos. E o estado, sob o pretexto de que não pode gastar nada em imóvel que não é dele, ele nunca colocou uma lata de tinta na parede. Então tinha que deteriorar mesmo. Então o prédio realmente estava em condições que não poderia ser habitado, frequentado pelos alunos. Nós fomos intimados pelo Ministério Público do Trabalho a fazer o telhado. Então nós conseguimos verba carimbada, refizemos o telhado todo do prédio da frente que está tombado. Nós chegamos a mandar fazer manualmente 500 telhas. Porque o imóvel é tombado, né? Ele está tombado, então nós fizemos as telhas iguaizinhas, as que estavam lá. Então nós fizemos um telhado, o Guto, para 50 anos. Ele é todo com manta por baixo e tal. Fizemos um senhor trabalho. Mas o Instituto Paula Souza, ele não conserva nada, ele não faz um reboco, nada, nada, nada. E a Santa Casa, o Guto, não é obrigação do locador fazer a conservação. É obrigação do locatário, do estado, do Instituto Paula Souza. E eles, sob esse pretexto que eu falei, né? Então eles nunca colocaram uma lata de tinta lá. O prédio realmente chegou a um ponto que começou a preocupar, né? Eu fiquei preocupado também, a Santa Casa, porque o síndico do prédio sou eu. O provedor da Santa Casa é o síndico do prédio. Se cai alguma lajota, algum pedaço de reboco na cabeça de uma pessoa, eu vou ser responsabilizado. Então o Ministério Público do Trabalho determinou que a Santa Casa esvaziasse o prédio até o dia 1º de dezembro. Eu notifiquei isso do Paulo Souza e eles conseguiram, com a Defesa Civil, um atestado de que o prédio não tinha perigo de ruir. O prédio. E o promotor me convocou e falou, o senhor concorda que o Escolástica fique lá até o dia 31 de dezembro, porque as aulas iam até o dia 18, né? Eu falei, olha, eu concordo desde que o Instituto Paula Souza, a partir de hoje, dia 1º, seja responsável por qualquer problema que aconteça lá dentro. Eles aceitaram, né? E assim o Escolástica ficou até o dia 31 de dezembro. Não me devolveram a chave sob o pretexto de que tem máquinas muito pesadas lá dentro. Eles são obrigados a levar lá carreta, sei lá, um monte de coisa para poder retirar aquele maquinário dele. Também tem lá a FATEC. Que é na parte de trás, onde era o antigo Aristóteles Ferreira. O Aristóteles Ferreira, ele é do Estado. É um terreno dividido ali. Isso, isso é um terreno dividido. Mas a FATEC, ele está dentro do terreno da Santa Casa. Então eles querem ficar com a FATEC. Isso para a Santa Casa não interessa. A Santa Casa quer todo o terreno. Eu quero o terreno todo. Então não é só o prédio do Escolástica, tem a parte de trás também. A FATEC é um prédio de 3 ou 4 andares. Então o que nós fizemos? Eu conversei com a diretora uns 3, 4 dias antes, foi o dia 27 de dezembro. E ela já tinha me adiantado que infelizmente não ia poder me devolver a chave no dia 31 de dezembro. Nós então entramos com uma ação de despejo no dia 1º de janeiro, feriado. Pegamos um advogado nosso, nossa equipe, e sempre deu o juiz de plantão. E nós ajuizamos a ação de despejo. Ainda não foi dada a sentença, não foi julgado o mérito, mas nós estamos esperando para que possamos reaver a chave. E aí sim, a Santa Casa entra lá com a sua equipe, dentro das suas possibilidades econômicas, para restaurar o Escolástica Rosa. Eu não vou vender o Escolástica Rosa. É importante que o senhor diga isso, provedor, porque existem muitas especulações a respeito. É, o Guto, chegaram, o Comendador Arminio Mendes faleceu há quase dois anos, chegaram a falar que eu estava vendendo o imóvel para ele. Tem uma falta de respeito isso. Então, o Escolástica Rosa é um patrimônio do povo santista. Então, fiquem sossegados que eu não vou vender, não. Nós vamos fazer ali um grande centro. Inclusive, o Escolástica Rosa, ele é conhecido por aqueles que estudavam lá e trabalhavam lá. Porque ninguém, ou então aqueles que votam no Escolástica Rosa, porque lá tem muitas exceções eleitorais. Mas o povo de Santos nunca entrou no Escolástica Rosa. Então, nós vamos dar oportunidade, se Deus quiser, para que o povo conheça aquela maravilha. Realmente, aquele prédio da frente, que está tombado, é uma coisa maravilhosa. É um prédio muito bonito. Eu já tive a oportunidade de entrar. É muito bonito mesmo. O senhor falou uma verdade. Poucas pessoas conhecem o Escolástica Rosa. Tirando os estudantes, que eventualmente estudaram lá, ou que votam nas sessões eleitorais, pouquíssimos santistas realmente conhecem a beleza arquitetônica que é o prédio do Escolástica Rosa. Provedor, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Nós vamos ter que encerrar. A produção já me avisa aqui. Provedor, muito obrigado pela participação. Eu tenho certeza que essa sua participação foi muito importante para esclarecer dúvidas e para mostrar que a Santa Casa está sempre naquela busca, voltando um pouquinho, de ser um hospital modelo. Eu acho que essa é a luz que guia essa gestão vencedora da Santa Casa. Parabéns. Muito obrigado, Guto. Eu agradeço você, o seu convite. Todas as vezes você me convidou a vir aqui com muito prazer. Eu também aproveito para agradecer a população de Santos, pelo carinho, pelo acolhimento que dá a nossa querida Santa Casa. Muito obrigado. Santa Casa e você fica por aqui. A gente volta na próxima edição. Música Santa Casa e você. A clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem. Investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, torna a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Música A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto. E demonstrar comprometimento com você. A qualquer hora. Ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Plano Santa Casa Saúde de Santos. Cuidando de você há mais de duas décadas. Com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total. Ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada. Prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos. Há mais de duas décadas. Cuidando de você com carinho.